Para tentar evitar a CPI da Braskem no Senado, o presidente Lula resolve atuar politicamente na crise de Maceió. Desenrola Brasil, programa para renegociação de dívidas é prorrogado até o fim de março de 2024. Supermercados argentinos têm aumento de 100% a 180% em produtos e alimentos na primeira semana de mandato de Javier Miley, após fim de programa Preço Justo. Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga golpe financeiro em internautas que oferece lucros em troca de curtidas em redes sociais. A partir de amanhã, Brasil enfrenta a quinta onda de calor em seis meses, com temperaturas muito acima dos padrões desta época do ano. Estudo aponta que alargamentos de praias em Santa Catarina afetam orlas vizinhas e causam poluição da água e do ar. Medicamento para tratamento de artrite reumatoide pode frear a progressão do diabetes tipo 1. Aos 10 anos de idade, menino amazonense é aprovado no vestibular e consegue vaga para estudar licenciatura em matemática. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje de manhã, o presidente Lula mediou uma reunião tensa no Palácio do Planalto. Políticos de Alagoas foram convocados para discutir a situação das famílias atingidas pelo afundamento de solo e colapso das minas da Braskem. A reunião no Palácio do Planalto teve o objetivo de apaziguar a situação entre grupos políticos antagônicos no estado de Alagoas para socorrer as famílias afetadas pelo colapso das minas de Sao Gema, em Maceió. Participaram do encontro o governador de Alagoas, Paulo Dantas, e o prefeito de Maceió, João Henrique Cardoso, além do senador, Renan Calheiros, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A disputa política entre esses personagens é tão evidente que o governador e o prefeito não tinham se encontrado nem uma vez desde novembro e criaram comitês de crise distintos para lidar com a situação das minas. Além disso, o senador Renan Calheiros propôs ao presidente da Câmara dos Deputados uma trégua humanitária para que Câmara e Senado pudessem atuar na investigação e responsabilização da Braskem no que diz respeito aos danos socioambientais em decorrência do afundamento de solo e colapso de minas em Maceió. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, que participou do encontro, disse que a reunião não teve o objetivo de detalhar medidas ou ações, e sim de construir um pacto de governança entre as lideranças políticas de Alagoas. Segundo Rui Costa, todos se comprometeram a deixar disputas políticas de lado e atuar pelo bem-estar da população do Estado. O ministro afirmou que foi posto um gelo para amenizar a situação e, a partir de agora, estudos técnicos independentes vão balizar as tomadas de decisão. Rui Costa também descartou a possibilidade de uma agenda do presidente Lula em Maceió, pelo menos por agora. O ministro afirmou que o presidente só deve visitar o local quando houver uma solução definitiva para o problema. Saímos da reunião com um pacto, onde todos se comprometeram a deixar eventuais disputas políticas, aquilo lá é muito suave, muito tênue normalmente, de lado para colocar em primeiro lugar o interesse da população, a situação da população, com todos os pactos de deixar eventuais rusgas políticas de lado e priorizar o interesse da população. Então, eu quero dizer que foi unânime a posição de todas as representações políticas de aceitar essa sugestão do presidente e nós vamos, então, a partir de hoje, incrementar um conjunto de reuniões buscando solucionar aquela situação, seja do ponto de vista do atendimento da população, como também buscando, junto à empresa responsável, uma solução técnica imediata, o mais urgente possível. Então, nós vamos sentar, a partir de hoje, para estabelecer uma governança de cunho técnico, de cunho pragmático, que tente deixar ao lado as disputas políticas. Objetivamente é isso. Temos um gelinho lá, uma água gelada, baixou um pouco a temperatura. Segundo a prefeitura de Maceió, o afundamento do solo por causa das minas da Brasquen agravou o déficit habitacional da cidade, aumentando de 40 para 60 mil pessoas que precisaram ser realocadas, isso de 2018 para cá. Em 2019, 35 minas de salgema foram fechadas em Maceió, depois que a extração do mineral foi apontada como razão para rachaduras em imóveis de cinco bairros da capital. Recentemente, houve uma intensificação do afundamento do solo e, no domingo, parte de uma mina colapsou. Mesmo com essa situação, Maceió foi a capital com maior valorização imobiliária ao longo deste ano, segundo o índice FIP-ZAP. No acumulado do ano, a variação do preço de venda dos imóveis foi de 15,44%. Nesta terça-feira, a Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para discutir a situação. E no Senado, a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito da Braskem, agendada para hoje, não foi realizada. Mas a expectativa é que a CPI seja instalada nesta quarta-feira. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um golpe financeiro em internautas que oferece lucros em troca de curtidas em redes sociais. A Polícia Civil do Rio de Janeiro está investigando o golpe do engajamento. Tudo começou com o caso de uma mulher que diz ter perdido R$ 3 mil diante da promessa de ganhar dinheiro assistindo a vídeos e dando curtidas em conteúdo de redes sociais. Segundo informações do processo, a vítima recebeu uma mensagem oferecendo a proposta e a promessa de recebimento no máximo de R$ 1.448, mas precisaria cumprir as 18 tarefas. As primeiras eram simples, assistir a vídeos aumentando o engajamento das páginas nas redes sociais, curtindo, comentando e compartilhando. Porém, quando chegou na quarta etapa, a história mudou, pois ela teria que aplicar valores num site de criptomoedas indicados pelo próprio grupo e o dinheiro investido voltaria com juros. Foram ao todo quatro aportes sem retorno. Depois disso, que a mulher se deu conta do golpe e ao dar queixa nas 72 DP em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, ela descobriu que outras pessoas relataram histórias semelhantes. Especialistas em crimes cibernéticos alertam que não existe pagamento por interação nas redes sociais e sempre quando alguém oferecer uma grande oportunidade de assistir a vídeos e dar likes, desconfie. Eles destacam também que os investimentos são disfarçados de pirâmide e explicam que não existe rendimentos maiores de 1,5% ao mês. Tudo que for acima disso tem grandes chances de ser uma fraude. Em nota, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento e que agentes realizam diligências para apurar os fatos. Todos que foram vítimas devem procurar a polícia, mesmo que virtualmente e ainda que o prejuízo seja baixo. Isso serve como estatística e permite a instauração de inquérito para que a polícia possa investigar e desmantelar essas quadrilhas. A situação na porção norte da América do Sul entre Venezuela e Guiana preocupa de maneira considerável o governo brasileiro. Para intermediar essa situação, a ideia do Brasil é convencer Nicolás Maduro a dar um passo atrás na crise. Enquanto isso, o presidente da Guiana não descartou a instalação de uma base norte-americana no país. A anexação de 70% da Guiana por meio do rico território de Esequibo ainda segue sendo um dos principais debates na América do Sul. A então disputa entre a Venezuela e a Guiana vem aumentando consideravelmente um temor por um conflito a cada dia. Dessa forma, na próxima quinta-feira, dia 14 de dezembro, representantes do governo brasileiro vão mediar a primeira reunião entre as partes envolvidas no embate. O ponto principal que o governo irá tratar é um pacto de não-agressão entre os países para evitar que essa desavença progrida para algo ainda maior. Uma segunda meta do Grupo de Lula é obter dos dois países a garantia de que os diálogos entre a Venezuela e a Guiana serão mediados por instituições do chamado Sul Global, como a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos e a União das Nações Sul-Americanas. A comitiva brasileira embarca na tarde desta quarta-feira para São Vicente e Granadinas, arquipélago do Caribe. Em uma tentativa de corromper os moradores da região, o governo da Venezuela começou a emitir documentos de identidade na cidade de Tumeremo, perto do território de Esequibo. O Serviço de Identificação, Migração e Estrangeiros Venezuelanos informou que nesse local serão instalados os órgãos de poder criados unilateralmente pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. Para se proteger, a Guiana pretende aceitar ajuda externa para enfrentar essa crise. Durante uma entrevista, o presidente da Guiana, Mohamed Irfan Ali, não descartou a instalação de uma base norte-americana no país em meio às tensões. Irfan Ali ressaltou que seu país fará de tudo o que for necessário para garantir a soberania e a integridade territorial da Guiana. Nas últimas semanas, a região ganhou destaque internacional após o governo venezuelano realizar um referendo sobre a criação de um novo Estado na área de Esequibo, e depois que Maduro anunciou a indicação de um governador para o futuro Estado. Esequibo é uma região disputada pelos dois países há mais de um século. A área tem aproximadamente 160 mil quilômetros quadrados e é na sua costa que foi descoberto reservas equivalentes a 11 bilhões de barris de petróleo. A ex-presidente Dilma Rousseff foi eleita a mulher economista do ano pelo Conselho Federal de Economia e os Conselhos Regionais de Economia. Atualmente, ela é presidente do novo Banco de Desenvolvimento, o Banco do BRICS. A COFECOM afirmou que a escolha foi feita por causa de sua contribuição para o desenvolvimento econômico e social do Brasil ao longo de sua carreira. A premiação acontecerá no ano que vem, mas ainda está sem uma data marcada. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou hoje um projeto de lei que permite a redução da jornada de trabalho sem perdas ou reduções salariais. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, abrindo espaço até para a criação de novas vagas de emprego. A jornada poderá ser reduzida em até 30 horas semanais. O texto agora vai à Câmara dos Deputados e, se aprovado, seguirá para a sanção do presidente Lula. O Senado aprovou hoje o projeto de lei da taxação das apostas esportivas online. A tributação valerá somente para apostas em eventos reais, quando o apostador pode ganhar se acertar o palpite. A taxação será de 12%. Já os cassinos virtuais ficarão livres de impostos. Como houve uma alteração na proposta, o texto retornará à Câmara para mais uma análise. E veja a seguir. Supermercados argentinos têm aumento de 100% a 180% em produtos e alimentos após fim de programa Preço Justo. E ainda, pressionada pelo alimento e passagens aéreas, inflação do Brasil acelera em novembro, porém com a menor taxa para o mês desde 2018. O governo federal prorrogou o programa para a renegociação de dívidas Desenrola Brasil até o fim de março de 2024, mas só para a faixa 1 e dívidas de até R$ 5 mil. Pessoas com renda mensal de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único que tenham dívidas ganharam mais três meses para fazer a renegociação de forma facilitada na plataforma do programa Desenrola. A medida provisória que altera o prazo de adesão foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O texto também mudou regras de segurança para acessar a plataforma. Usuários da conta GovBR de nível bronze já podem acessar e visualizar as ofertas para a renegociação. A prorrogação do programa Desenrola vale apenas para a faixa 1, que atende as pessoas de baixa renda. A faixa 2, que contempla a renegociação de dívidas com bancos, continua com o prazo até o final deste mês. Desde o começo do programa Desenrola, cerca de 11 milhões de pessoas já renegociaram dívidas na ordem de R$ 30 bilhões. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor, indicador que é a inflação oficial do Brasil, fechou o mês de novembro com alta. O resultado divulgado pelo IBGE mostrou que a taxa é a menor para o mês desde 2018. No mês de novembro de 2023, a inflação foi de 0,28%, uma variação 0,04 ponto percentual acima da taxa de outubro. E esse resultado foi influenciado pela alta de preços do Grupo de Alimentos e Bebidas do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado pelo IBGE. No ano, a inflação oficial acumula alta de pouco mais de 4%, observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta no mês, com destaque para alimentação e bebida, que registrou a maior variação de 0,63% e o maior impacto. Outro destaque foi o Grupo Habitação, que registrou alta de 0,48%, influenciado por diversos reajustes que foram aplicados por concessionárias de serviços públicos, como energia e água, por exemplo. A alta de 0,27% em transportes também contribuiu para o aumento da inflação. E o Rio de Janeiro assume o ranking de maior inflação em novembro, com alta de 0,57%. Seguido de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, em terceiro lugar está São Paulo, com crescimento de 0,42%, e quarto tem um empate de Brasília e Vitória no Espírito Santo. O preço médio das passagens de avião para voos domésticos no último mês de setembro foi o maior já registrado dos últimos 13 anos. Segundo um levantamento feito pela Agência Nacional de Aviação Civil, o valor pago em cada passagem foi de quase R$ 750. A alta acumulada do ano é de 35% e a tendência é de que os preços aumentem ainda mais. O turismo, uma das principais atividades da economia nacional, está em ascensão neste ano. Além dos brasileiros terem optado por viajar mais dentro do país, o número de visitantes estrangeiros também disparou. Em 2023, quase 5 milhões de estrangeiros já visitaram o Brasil e injetaram bilhões de reais na economia nacional. Beleza natural e cultura pulsante de norte a sul do Brasil. Elementos que atraem turistas do mundo todo. O Brasil tem sido o destino frequente dos viajantes. De janeiro a outubro de 2023, o país recebeu quase 5 milhões de turistas estrangeiros, mais que o dobro do mesmo período de 2022. As visitas movimentaram cerca de 28 bilhões de reais na economia, superando a marca de 2019, período pré-pandemia. Segundo um levantamento do Banco Central, em outubro, os turistas estrangeiros injetaram na economia nacional mais de 3 bilhões de reais, se consolidando o melhor mês de outubro para o setor nos últimos 10 anos. Os vizinhos argentinos são os que mais desembarcaram no país em 2023. Em seguida estão os americanos, paraguaios, chilenos e uruguaios. Outro termômetro do turismo são as visitações ao Cristo Redentor. Elas aumentaram 34% no primeiro semestre em comparação a 2019, antes da pandemia. Se os gringos estão explorando mais o Brasil, os brasileiros também embarcaram nessa tendência, o que fez o turismo nacional disparar nos últimos meses. Dados do setor apontam um crescimento de mais de 11% em 2023. De acordo com a entidade, o número se explica pelo fato de os brasileiros estarem investindo mais em viagens, o que vai manter o setor aquecido nos próximos meses, principalmente com a chegada do fim do ano. Com o setor movimentado, a geração de emprego formal também cresce. Em outubro, o turismo brasileiro foi responsável pela criação de mais de 20 mil postos de trabalho com carteira assinada. Se por um lado o turismo estimula a economia e a geração de empregos, viajar gera um prazer inigualável. Que o diga a Ana, que já está de malas prontas para passar as festas de fim de ano com a família, ela faz questão de exaltar as belezas do seu estado. Sou de Arapiraca, Alagoas, então vou visitar a família. E o que mais tem de legal na sua terra? O povo. O povo é maravilhoso, mas a cidade é uma cidade muito gostosa, turística, né? Praias lindas, o Nordeste é maravilhoso. Venham conhecer Maceió, capital de Alagoas, uma das capitais mais lindas que nós temos aqui no nosso país. Vamos explorar o Brasil. Muito, muito, muito. Valorizar o nosso país. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a alta da inflação nos Estados Unidos voltar a subir e contrariar as projeções. No Brasil, o cenário foi diferente. A divulgação do índice de preços ao consumidor amplo de novembro veio abaixo do que era esperado e não movimentou o mercado. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,59%, cotado em R$ 4,96 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,40% aos 126.403 pontos. As festas de final de ano aumentarão em 7% o faturamento dos bares e restaurantes quando comparado ao mesmo período do ano passado. A estimativa foi divulgada hoje pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E justamente por isso, 35% dos estabelecimentos consideram contratar novos funcionários. As regiões Sudeste e Centro-Oeste deverão ser as mais beneficiadas. O presidente da Argentina, Javier Milley, colocou um fim ao programa de subsídios para itens básicos de consumo ou preço justo. Decisão que aumenta os valores de alimentos e produtos de 100% a 180%. As empresas de alimentos e produtos de consumo começaram a enviar, um dia depois da posse de Javier Milley, novas listas com aumentos de preços para os supermercados. Aqueles que estavam sob esse regime terão alta devido a dois fatores, o fim da ajuda às empresas que fabricavam os produtos e o reajuste desses itens pela inflação, já que o valor das mercadorias estavam subvalorizados. O objetivo é equiparar os valores das prateleiras dos supermercados ao dos mesmos produtos vendidos nas lojas chinesas ou nas de alto serviço, aonde os controles do governo nunca chegaram. De acordo com os supermercados, os maiores aumentos deverão incidir sobre arroz, macarrão, farinha e produtos de panificação. No caso dos azeites, por exemplo, a alta será de 800 pesos para 2 mil pesos por litro, enquanto o pão terá alta de 80%. De acordo com o jornal EuClarim, alguns desses reajustes já foram repassados, enquanto outros deverão acontecer nos próximos dias. As listas de preços enviadas pelos fabricantes de água, refrigerantes, produtos lácteos e pães, entre outros, tiveram aumentos entre 45% e 80%. Porém, em alguns casos, ainda não há mudanças, porque as empresas estão esperando para ver qual será a correção da taxa de câmbio oficial. E neste último mês de 2023, a expectativa é que sejam arrecadados mais de 1 bilhão de reais só com as comemorações de Natal. Nas ruas, os consumidores estão prontos para gastar. Acabei de comprar um tendo, um óculos ali também. E o pagamento, você prefere sempre a prazo ou a crédito? Se tiver o dinheiro, é melhor comprar no dinheiro, né? Agora, se for a prazo, tem que comprar a prazo, não tem jeito. Calçado, bolsa nova, esperei o ano inteiro para isso. A vista, a vista, não, nada de ficar devendo o ano inteiro, Deus o livre. presente, né? Para a esposa, para o filho, à vista. Porque é melhor, né? Você tem mais desconto, né? Você pode conseguir um desconto aí e aproveitar o final do ano também, né? Porque as lojas estão doidas para vender, né? É, mas é presente, né? Presente para a família, para a casa, para a avó, para o vô, para a mamãe. É parcelado. Está difícil à vista, mas na medida do possível, a gente parcela. Uma pesquisa recente da Fê Comércio mostra que este final de ano vai movimentar um bilhão de reais na economia de Mato Grosso do Sul. Isso significa aumento de 17% se comparado a 2022. Este valor, ele está separado entre Natal, presente de Natal, né? Comemoração de Natal e comemoração de Ano Novo. As pessoas estão mais propensas a comprar presentes de Natal do que comemorar o Natal. Mas as duas, os dois itens, né? São expressivos e tem também a comemoração do Ano Novo, que é expressiva em 410 milhões de reais, só a comemoração do Ano Novo. Se considerar só o Natal, serão 595 milhões de reais em circulação no Estado. Fazem parte dessa lista de presentes, roupas, calçados e brinquedos, o que explica a movimentação do comércio. As compras nas lojas físicas são preferência da maioria dos consumidores, 88%, e o pagamento à vista se destaca em relação ao crédito. O 13º salário também tem participação ativa nesse montante, conforme a pesquisa. O acréscimo de 37% dos gastos serão concentrados em festas familiares e viagens. Nós perguntamos o que o consumidor iria fazer com o 13º salário, um pouco mais de 40% das pessoas irão receber o 13º, mas eles dizem que a prioridade é pagar contas, principalmente contas em atraso e também poupar. Mas, quando o consumidor paga uma conta, ele libera crédito, e crédito é uma coisa muito importante nesse momento para fazer o retorno nas compras a prazo, parcelada. Apesar de que a gente não pode esquecer que os juros estão altos, então o consumidor tem que ter essa preocupação também se ele for comprar a prazo, que ele consiga parcelas que caibam no orçamento dele. E ainda hoje, nova onda de calor deve chegar ao Brasil nesta quarta-feira e elevar as temperaturas muito acima do normal mais uma vez. E veja também, estudo aponta que alargamentos de praias em Santa Catarina afetam orlas vizinhas e causam poluição da água e do ar. Uma nova onda de calor deve chegar ao Brasil nesta quarta-feira e elevar as temperaturas mais uma vez. Nos últimos seis meses, o país já passou por quatro ondas de calor intenso. O aumento das temperaturas será causado por uma forte massa de ar muito quente vinda do norte da Argentina e do Paraguai. Os termômetros devem disparar e alcançar marcas próximas ou acima dos 40 graus Celsius em diversas regiões do país, entre elas, sul, sudeste e principalmente no centro-oeste, onde o verão costuma ser chuvoso e os dias mais quentes do ano ocorrem no fim do inverno. Só que, de acordo com os especialistas, esse ano, as temperaturas de dezembro também devem surpreender, principalmente em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Nos dois estados, o clima deve ficar tão quente quanto no período de primavera, quando termômetros em torno dos 40 graus são normais. Na sexta-feira, Cuiabá, no Mato Grosso do Sul, deve ter mínima de 24 graus e máxima de 38. Só uma correção, Cuiabá fica em Mato Grosso e não em Mato Grosso do Sul. Cuiabá também é chamado de Cuiabrasa, né Beatriz? É verdade, de tanto calor. E um estudo revelou os impactos causados pelos alargamentos em praias de Santa Catarina. Pesquisadores da Universidade Federal do Estado informaram que ao mexer na areia que estava parada no fundo do mar, a contaminação do ar e solo estão atingindo outras localidades. Estudos realizados por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, apontaram que as obras de alargamentos das praias, como as de Balneário Camboriú, Ingleses, Jurerê e Canasvieiras, estão causando consequências também às orlas vizinhas, além de provocarem poluição da água e do ar. No documento, os especialistas propõem estudos mais detalhados sobre os impactos das megas obras em Santa Catarina. Além da atualização das resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente, o Concema, o texto é o que rege esse tipo de projeto no Estado. Os pesquisadores também afirmam no documento que os aspectos econômicos não devem ser justificativa única para execução dessas obras e que esses alargamentos funcionam apenas como medida temporária contra erosões litorâneas e que não há certezas que o mar volte à sua origem. Segundo o estudo, essas licenças e autorizações para as obras devem ser levadas em consideração e saber sobre a extensão da poluição do ar e da água que é provocada pelos serviços. Na água, a explicação é que a degradação ocorre, por exemplo, quando a areia é retirada do fundo do mar para aumentar a orla. Esse processo mexe em materiais que estavam imobilizados abaixo da areia. O serviço causa alteração do ecossistema da praia, por isso precisa ser dimensionado detalhadamente. Um exemplo citado pelos pesquisadores da UFSC é a formação de degraus na faixa de areia e mais de 80 metros engolidos pelo mar na praia de Balneário Camboriú. A situação ocorre menos de dois anos após o fim dos serviços. Um rascunho de um acordo da COP28, a Conferência Climática das Nações Unidas que está sendo realizada em Dubai foi divulgado. Mas um dos principais assuntos ficou de fora do acordo, a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. Quando se fala em frear o aquecimento global, é impossível não levar em consideração o principal causador dele, a emissão exagerada de gases poluentes por conta da utilização de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e queima de petróleo. O caminho mais acessível no momento é utilizar o que temos em mãos, ou seja, iniciar uma diversificação da matriz energética, o que é um passo crucial para reduzir a utilização de combustíveis fósseis. E conforme os dias passam, nós humanos temos menos tempo de recuperação do planeta. Por isso, debates como a COP28, que ocorreu em Dubai durante esses dias, são importantes para encontrar uma salvação para nossa casa. Mas nem tudo ocorreu como esperado. As negociações na 28ª Conferência da ONU sobre alterações climáticas se estenderam por toda a noite e a conclusão passou sem acordo. No centro da discórdia está exatamente o principal assunto que mais causa o aquecimento global. Isso porque, no rascunho do documento final, em nenhum momento é citado a eliminação gradual da utilização dos combustíveis fósseis. O objetivo desse acordo era que se alcançasse uma conclusão ordenada do encontro, mas não foi o que ocorreu. Os Estados membros da União Europeia, os Estados Unidos e muitos países estão em desacordo com a organização dos países exportadores de petróleo e a Arábia Saudita em relação à eliminação dos combustíveis fósseis. O que foi visto no documento de 21 páginas é uma liberdade aos países signatários do Acordo de Paris para escolherem sua forma de reduzir os combustíveis fósseis sem obrigação. Algo que poderia ser visto como preocupante, já que a economia de muitas nações migram, principalmente, pelo comércio desses combustíveis fósseis. Ou seja, se for opcional, nenhuma nação irá se comprometer em encerrar a utilização desse poluente. O presidente da COP28, Majid Al-Suaid, informou que o objetivo do texto é chegar a um consenso e completou dizendo que todos gostariam de terminar a redação do acordo a tempo, mas garantiu que todos querem alcançar o resultado mais ambicioso possível. Mas, ao que parece, a ideia mercantilista ainda sobrepõe o desespero pela vida. Mesmo parecendo alarmista, a construção de um texto concreto sobre as mudanças de comportamento dos países para com o planeta Terra é necessário. Caso nada seja feito, veremos, com mais frequência, ondas de calor cada vez mais fortes, como já estamos sentindo na pele nesses últimos meses, e alterações climáticas sem precedentes. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta terça-feira, em primeira votação, o projeto de lei que altera a lei de zoneamento da cidade. A proposta impacta em algumas milhares de quadras da capital paulista que passaram a ser submetidas a novas regras de altura de construção, proteção ambiental, incentivos para setor imobiliário e outras alterações. Os chamados edifícios conceito, que são aqueles prédios que incorporam inovações arquitetônicas e tecnológicas certificadas, visando a sustentabilidade, seriam os maiores beneficiados com a revisão da lei de zoneamento de São Paulo. A nova proposta prevê desconto de até 20% na outorga onerosa para esses imóveis, caso atendam determinados critérios. A gente lembra aqui que a outorga onerosa é aquela taxa cobrada pela prefeitura para edificações com área construída superior à do terreno. E aí o desconto seria concedido para prédios que tiverem, por exemplo, pisos drenantes, tetos e paredes verdes, jardins de chuva ou biovaletas e também aqueles edifícios capazes de produzir energia limpa como a energia solar. E o relator da lei de zoneamento na Câmara, o vereador Rodrigo Goulart, afirmou que a adaptação dos prédios à crise do clima incorpora pedidos apresentados pela sociedade. Os quase 13 milhões de passageiros do metrô de São Paulo agora poderão circular pelas linhas conectadas à internet sem pagar nada. O consórcio vencedor da licitação ficará responsável pela implantação de redes 4G, 5G e Wi-Fi. O projeto vai conectar as 54 estações das linhas 1, 2 e 3 do metrô de São Paulo. O contrato será assinado amanhã e terá validade de 30 anos. Um projeto chamado de Cine Materna está ajudando mães de todo o Brasil a retornar à vida cultural após a maternidade. A iniciativa Sem Fins Lucrativos proporciona para as famílias com bebês de até 1 ano e 6 meses a oportunidade de assistir filmes em uma sala de cinema totalmente adaptada. Elas contam com trocadores de fralda, itens de higiene e até um tapete para os pequenos que estão ensaiando seus primeiros passos. Para participar do Cinema Materna basta acessar o site cinematerna.org.br e consultar o dia, horário e local da sessão disponíveis. Pelo menos 35 cidades pernambucanas não registraram nenhum nascimento no período de um ano. Devido a falta de estrutura em diversos municípios, muitas mulheres precisam se deslocar por até 400 quilômetros para darem à luz. O levantamento realizado pelo Tesouro Nacional está longe de demonstrar que a taxa de natalidade dessas cidades está caindo. porém, ele reflete a realidade de diversas cidades do estado onde não existe estrutura para atendimento obstétrico e ginecológico. A falta de casas de parto e maternidades faz com que as gestantes residentes no estado precisem viajar até centenas de quilômetros para realizar alguns procedimentos do pré-natal e também para darem à luz. De acordo com o levantamento, mais da metade das pernambucanas deu à luz em uma cidade diferente da que vive. Moradoras da área rural de Ingazeira, por exemplo, precisam viajar seis horas e meia até chegarem a Recife para realizar o pré-natal e também para terem os filhos. Os dados do levantamento também mostraram que mais de 52 mil atendimentos relacionados à gestação foram realizados no estado. No total foram 32.205 partos de mulheres residentes no estado. Nesse número, mais da metade precisaram ser deslocadas de município para terem o filho. Considerando todas as mulheres que tiveram filhos em Pernambuco, incluindo grávidas de outros estados, Recife foi a cidade que mais recebeu gestantes, com 5 mil partos realizados, seguido por Caruaru, Palmares, Garanhuns e Arco Verde. Já Jaboatão dos Guararapes foi o município onde mais mulheres tiveram que sair para outras cidades para terem os filhos, seguidos por Olinda Paulista e Camaragibe. Em nota, a Secretaria de Saúde de Pernambuco disse que a primeira das cinco maternidades prometidas durante a campanha do ano passado da governadora Raquel Lira do PSDB será implementada em Caruaru, e outras duas estão confirmadas em Ouricuri, no Sertão, e em Garanhuns, no Agreste. E a seguir, medicamento para tratamento de artrite reumatoide pode frear a progressão do diabetes tipo 1. E ainda, aos 10 anos de idade, menino amazonense é aprovado no vestibular e consegue vaga para estudar licenciatura em matemática. Nossas emoções e a transformação social. Este é o objetivo de uma iniciativa inédita que tem como meta levar educação emocional para escolas das aldeias indígenas de Mato Grosso do Sul. Fernanda Fialho Oliveira é doutora em ciências farmacêuticas. Em 2015, começou nas escolas um projeto de higiene pessoal. Ficou conhecida como a tia da bactéria. Oi, eu sou a Bactéria do Bem. Eu ensino as crianças a higiene pessoal. Ao longo dos anos, o projeto ganhou novos personagens. Até que, no período da pandemia, a turminha do Bem percebeu que estava na hora de falar de inteligência emocional com as crianças. Fernanda lançou em 2022 os livros infantis em português para trabalhar a temática nas escolas. Cerca de 30 mil alunos foram contemplados no interior de Mato Grosso do Sul e os resultados são emocionantes. Os professores nos relatam que as crianças melhoram a verbalização, elas melhoram os conflitos em sala de aula, melhoram o aprendizado cognitivo, elas conseguem se expressar melhor sobre as suas emoções e sobre os seus sentimentos. O professor Flaviano Franco conheceu o projeto e propôs a tradução para o idioma indígena e assim trabalhar a temática nas aldeias de Amambai. E as nossas crianças, principalmente os nossos alunos da educação infantil, vêm para a escola debilitados, com autoestima baixa e enfrentando várias situações de constrangimento por passar várias situações negativas dentro da sua família. O projeto recebeu o nome de Aptu Ressan. A iniciativa sócio-educativa é inédita. Eu resolvi trabalhar com esse tema uma porque a gente vê na pesquisa científica, nos bancos de dados, na imprensa, quão esse povo é marginado e precisa de um olhar, de uma atenção. O projeto Aptu Ressan, que significa saúde mental, já foi todo traduzido para a língua indígena Guarani Kaiowá. Ele pretende trabalhar saúde emocional com crianças de 4 a 10 anos lá no município de Amambai. Mas agora a pesquisadora precisa de patrocínio para imprimir o material em língua indígena. Agora nós precisamos fazer as impressões para distribuir ainda em 2024 para 3 mil crianças da aldeia lá de Amambai. O kit compõe 4 livros de leitura, 4 cadernos de atividades, jogo de cartas e tabuleiros. A inclusão da família no processo de construção do saber da criança é muito importante. Então uma forma que você tem de inserir a mãe que às vezes não sabe como ensinar matemática, perde a paciência, não sabe o português, é você trazer, por exemplo, os jogos de tabuleiro, onde a criança vai brincar com o seu familiar, a mãe vai conseguir conhecer um pouco mais das emoções, dos sentimentos dos filhos, é um momento de interação familiar e que a criança também deixa um pouco ali um aplicativo do celular, é um momento de família, de convivência. O medicamento baricitinib utilizado para o tratamento de artrite reumatoide, dermatite atópica e alopécia pode frear a progressão do diabetes tipo 1. A conclusão é de um estudo australiano realizado pelo Instituto de Pesquisa Médica de St. Vincent em Melbourne. De acordo com a pesquisa, o remédio é capaz de preservar a capacidade do corpo de produzir insulina. Os testes da fase 2 do estudo foram realizados mundialmente em pessoas que haviam recebido o diagnóstico da doença em um prazo de até 100 dias antes do início do tratamento. Segundo o Ministério da Saúde, o baricitinib é um medicamento que atua sobre o sistema imune, auxiliando no processo de recuperação de quadros inflamatórios. Além do uso para tratar artrite, dermatite e alopércia, durante a pandemia foi autorizada a administração do remédio para tratamento da covid-19. É mais provável que o baricitinib seja mais útil em pessoas em fases iniciais da doença ou naquelas que já têm alto risco de desenvolver diabetes no futuro, embora o medicamento ainda não tenha sido testado nesse grupo. A pesquisa também é inovadora por trazer uma opção de terapia que poderia ser administrada em forma de comprimido com uma alternativa à aplicação da insulina. Os resultados mostram que os pacientes que tomaram o baricitinib apresentaram menor necessidade de fazer uso das injeções. Se iniciado precocemente logo após o diagnóstico, o tratamento tem potencial para reduzir consideravelmente a dependência da insulina. Os pesquisadores são otimistas quanto à capacidade do medicamento de mudar a forma como o diabetes tipo 1 é tratado. Estudos recentes mostraram que a causa da extinção dos dinossauros ter sido por causa de um grande meteoro que colidiu com a Terra há milhões de anos pode ser bem diferente. Como é de conhecimento popular entre todos, a história nos conta que milhões de anos atrás um meteoro se chocou com a Terra causando a extinção de diversas espécies de dinossauros. Entretanto, um estudo recente publicado recentemente pela revista Science Adventures apontou que o meteoro pode não ter sido o único causador da extinção desses grandes répteis pois eles já estavam fadados a esse destino mesmo se o meteoro nunca tivesse chegado à Terra. De acordo com um professor do Departamento de Ciências da Terra e Planetárias da Universidade MacTill no Canadá enormes erupções vulcânicas desencadearam problemas climáticos que já estavam pavimentando a extinção dos dinossauros. As análises de rochas pré-históricas na Índia apontaram que essas erupções liberaram uma grande quantidade de gases nocivos para a sobrevivência o que prejudicava a qualidade de vida dos animais pré-históricos antes mesmo do meteoro que apenas adiantou o processo de extinção. Um mistério espacial inusitado chegou ao fim. Um tomate produzido em um experimento na Estação Espacial Internacional desapareceu há oito meses e um astronauta da NASA era o principal suspeito de ter devorado a fruta. O tomate da variedade Red Hoban media apenas dois centímetros e meio de diâmetro e foi colhido em março durante o experimento WEG 05 e cada astronauta na estação recebeu pacotes com amostras dos frutos. Francisco Frank Rubio confiante de ter selado o tomate onde deveria flutuou para longe e desapareceu antes que pudesse experimentá-lo. Mas antes da descoberta do paradeiro da fruta o astronauta se tornou a figura central em uma investigação descontraída que levou meses para ser resolvida. aliás Rubio disse que provavelmente gastou de oito a vinte horas de seu tempo livre procurando por aquele tomate. Felizmente o mistério foi resolvido mas como o tomate foi encontrado e nem seu estado físico foram detalhados. Afinal como a umidade na estação é bem baixa o tomate provavelmente se desidratou e ficou irreconhecível. desaparecimentos a parte Rubio declarou durante uma entrevista à NASA neste ano que estudar o crescimento do tomate foi um dos seus projetos científicos favoritos na ISS. Florianópolis é a segunda cidade mais populosa do estado de Santa Catarina. Hoje com mais de 500 mil habitantes a capital catarinense conhecida pelas grandes construções e destinos turísticos mudou muito do que costumava ser em um passado não tão distante. Com infraestrutura para visitantes e moradores desfrutarem das praias e infinitas belezas naturais da região décadas atrás Florianópolis tinha áreas de alguma forma mais provincianos sem o aterro da Bahia Sul o mercado público funcionava como uma espécie de marco zero com a chegada de embarcações diretamente em sua construção histórica também na região central locais como a praça 15 e a rua Felipe Schmidt já serviam como pontos de encontro dos manezinhos nos anos seguintes os aterros na Bahia Sul novas vias e pontes consolidaram a expansão da área central da capital nos extremos da ilha destinos hoje famosos como Santo Antônio de Lisboa Lagoa da Conceição e o sul da ilha eram paisagens quase intocadas a badalada jurerê também tomou forma apenas a partir da década de 1970 após o loteamento da região a época integrada à Praia do Forte enquanto isso no continente eram pontos como a Praia de Coqueiros que ocorriam os registros de praia lotada nos dias de calor Um menino amazonense de apenas 10 anos de idade foi aprovado no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas e conseguiu uma vaga para o curso de Licenciatura em Matemática Luan Gabriel Aguiar Gama tem apenas 10 anos e acabou de terminar o quinto ano do ensino fundamental mas apesar da pouca idade o mini gênio sonha alto Luan é apaixonado por geografia e matemática o amor pelos estudos é seu companheiro desde o berço quando tinha apenas 3 anos de idade ele já sabia ler e aos 4 anos começou a resolver suas primeiras operações matemáticas para a surpresa de toda a família as boas notas na escola e a vontade de estudar fizeram com que o garoto se inscrevesse em um cursinho preparatório para vestibular após estudar o ano inteiro o menino realizou a inscrição na prova da universidade apenas para testar seus conhecimentos mas de tão inteligente que é o que era apenas um teste virou aprovação sua nota final foi de 46,197 condição que lhe rendeu a 13ª posição entre os vestibulandos na redação o menino deu um show e falou sobre a democracia de acordo com avaliadores ele explicou perfeitamente o sentido da democracia e falou sobre a crise da democracia contemporânea e até citou uma autora super renomada agora a família do menino está ansiosa para saber se ele poderá fazer o curso já que segundo regras da faculdade o candidato precisa ter concluído o ensino médio para poder ingressar no meio acadêmico mesmo se não conseguir ingressar na faculdade neste momento Luan sabe que com muita dedicação poderá repetir o feito no futuro e o Jornal das 22 termina aqui obrigada pela sua companhia um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã boa noite fique na paz tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti